6 horas e 44 minutos, o projeto Passaporte Sesc de Combate a Diabetes e a Hipertensão chega ao Centro de Convivência do Idoso, lá no bairro Aparecida. Hoje, viu? A partir das 8 da manhã, daqui a pouquinho. Sabe o que é melhor? Os atendimentos são todos gratuitos. Bora ao vivo com a Bárbara Mitoso, que vai trazer essas informações pra gente. Muito bom dia, Bárbara! Olá, bom dia, Mariana. Bom dia pra você que está acompanhando o programa 6 Horas Notícias. É isso mesmo, as atividades começam hoje, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida. E é pra todas as idades, viu? Não tem aí uma idade específica, não. São várias atividades, são atividades bem interessantes, como aferição de pressão, também tem um cuidado com a nutrição, né? Tem aí uma orientação nutricional. E pra falar um pouquinho sobre essas atividades, eu tô aqui com a enfermeira Marcele Xicharo, que vai falar um pouquinho com a gente. Ela que é do Sesc, que tá aí já dentro desse programa há um tempo, né? São 4 anos já que o Passaporte Sesc está acontecendo aqui em Manaus, mas ele acontece em todo o Brasil, né? Isso, esse é um projeto que é de todo o Brasil e a gente só realizou uma adaptação pro Amazonas. Justamente, Mariana, ela tava falando pra mim que é porque aqui tem muito, o índice é muito alto de hipertensão e diabetes, né? Isso, então a gente resolveu, né, com base em dados estatísticos, fazer voltado para hipertensão e diabetes. E quais são as atividades que vão ter, o que as pessoas podem esperar desse programa hoje aqui? Olha, nós vamos ter diversas atividades, incluindo a ferição da pressão arterial, testes de glicemia, o cálculo do índice corporal, né, avaliação nutricional, alongamentos, também vamos ter aula de ritmos e muito mais. Olha só que legal, né? Eu já tô até afim de ficar aqui, viu, Mariana, pra poder participar aí de toda essa avaliação, fazer esse alongamento, porque é muito bom, né? É bom saber previamente também a questão da hipertensão, fazer os exames, qual a orientação que você dá para as pessoas em relação a essas doenças? Olha, é interessante, né, sempre as pessoas estarem preocupadas com a saúde, estarem fazendo todos os exames anualmente, né, pra poder ter um diagnóstico precoce. Isso é o mais importante. Então, pronto, Mariana, olha só, quem quiser, tiver aí esse tempo disponível hoje para vir até o Centro de Convivência do Idoso, pode vir, porque não tem, não tem, inclusive, quantidade de pessoas específicas, né? Pode vir o quanto pessoas quiserem. Está aberto ao público, então toda a comunidade de outros bairros também podem estar vindo para cá. Então, pronto, está feito o convite, viu, aqui no Centro de Convivência do Idoso do bairro Aparecida. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Está aí um bom motivo para cuidar da saúde a partir das 8 da manhã lá no Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida. Um ciclista foi baleado ontem à noite na zona sul aqui da nossa capital. Os suspeitos desse crime são homens que estavam dentro de um veículo. Essa vítima não tem antecedentes criminais. Valdir Adriano traz as informações para a gente. Esse caso aconteceu por volta das 8 e meia da noite desta terça-feira. Começou ali embaixo, na rua Afonso Pena, aqui mesmo, no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Um rapaz de 36 anos de idade estava pedalando na bicicleta lá embaixo quando criminosos chegaram em um carro branco de modelo e placas não identificadas. O fato é que os ocupantes desse veículo começaram a disparar contra o rapaz enquanto ele estava pedalando lá. E aí, na fuga, ele abandonou a bicicleta e iniciou uma fuga aqui pela Avenida Nhamundá, também na Praça 14. Quando chegou exatamente aqui, nesse ponto, onde está molhado aqui no asfalto, ele foi alvejado pelo menos cinco vezes. Os tiros atingiram o braço e as costas desse rapaz. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para socorrê-lo. Eles deram os primeiros socorros dele ainda aqui no local. O rapaz foi transferido até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde segue internado. Agora, cabe à polícia civil saber quem são esses homens que chegaram atirando contra esse rapaz que, segundo informações da polícia militar, em levantamento junto ao CIOPES, não tinha antecedentes criminais. Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária chegaram a fazer buscas aqui pela região para tentar localizar os suspeitos de ter atirado contra esse rapaz de 36 anos, mas eles não foram localizados. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Vamos mudar de assunto, falar de coisa boa agora? Segundo a edição do programa Peixe no Prato, ofereceu aproximadamente 10 mil peixes a preços bem acessíveis. Essa iniciativa tem garantido, além do preço baixo a consumidor, renda certa para o pescador artesanal. Moradores do bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital, fizeram fila na manhã desta terça-feira para comprar peixes e verduras com preços diferenciados. É muito bom, é difícil a gente encontrar um peixe barato assim. Então tem que botar mesmo para o povo, o povo é comprar as coisas do interior. O Eric não perdeu tempo e foi para a fila pensando no que iria fazer para o almoço da família. A gente vai ter peixada frita, cozida, assada. A gente vai fazer um almoço abençoado hoje, graças a Deus. Para esta segunda edição do programa Peixe no Prato, foram destinados 10 mil pescados, que devem beneficiar cerca de 2 mil pessoas. Os peixes estão sendo vendidos a preços bem acessíveis, como a sardinha, por exemplo, que está 5 por apenas 2 reais. Serve para alimentar o menos favorecido, aquela população de baixa renda. De acordo com o governador, um dos objetivos é garantir segurança alimentar para pessoas em vulnerabilidade social. Esse projeto vai rodar a cidade de Manaus a cada 15 dias. Então a cada 15 dias nós vamos estar num local diferente da cidade, levando o peixe no prato. Uma grande iniciativa e uma ação conjunta da Polícia Civil, Receita Federal e também do PROCON Manaus. Deflagraram na manhã de segunda-feira a operação Maçã Proibida. Essa operação aí resultou na apreensão de 3 mil produtos falsificados em duas lojas, situadas no centro e na Zona Sul. Celulares, carregadores, fones de ouvido e vários outros acessórios com selo de autenticidade falsos foram recolhidos. A ação foi um trabalho conjunto entre a Polícia Civil, PROCON e Receita Federal. A denúncia inicial partiu da própria sede da empresa Apple, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Por isso também foi enviado um procurador para participar das investigações. Nas duas lojas que ficam no centro da cidade foram encontrados mais de 3 mil itens falsificados da marca. Na hora, os empresários dos locais não estavam, por isso não foram presos e agora devem comparecer aqui à Delegacia do Consumidor para prestar depoimentos e responder pelos crimes cometidos. Os proprietários das duas empresas autuadas, que culminaram com essa grande apreensão, serão encaminhados para a Delegacia do Consumidor já no próximo dia útil, na próxima quarta-feira. O delegado também ressaltou a importância das parcerias. Por isso, contamos com essa parceria, para identificarmos a origem e os galpões onde tem o maior armazenamento dessa mercadoria. As vítimas deste tipo de crime podem denunciar por meio dos números 99962-2731 e 3214-2264, ou diretamente na sede da Delegacia Especializada em Crime contra o Consumidor, que fica na rua Felizmino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado. Nós temos mostrado aqui no 6 Horas Notícias, em muitas reportagens, as condições da Santa Casa de Misericórdia. Pois bem, o prédio histórico da Santa Casa, que fica lá no centro de Manaus, vai a leilão no dia 21 desse mês. Vamos a mais informações ao vivo com a Bárbara Mitoso. Olá novamente, Bárbara. Olá Mariana, novamente é isso mesmo, olha, a Casa de Misericórdia, como você mesmo falou, é um prédio histórico, né, e aí por conta de dívidas ele acabou sendo colocado para leilão. O valor total, o valor oficial, né, do imóvel é de 16 milhões de reais, mas a pessoa que arrematar aí a Casa de Misericórdia pode arrematar por 8 milhões de reais. É triste, né, ver um prédio histórico com uma história, né, grandiosa aí ser leiloado dessa forma, mas esse leilão ele vai acontecer dia 21 deste mês ainda, viu, no auditório do Fórum Eusa Maria de Vasconcelos. Volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações, né, é lamentável hoje a situação em que se encontra a Santa Casa de Misericórdia, né, muita gente utiliza o local lá, inclusive para utilizar drogas, infelizmente. E dois atletas da Luta Livre vão representar o Amazonas na fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude. Vamos ver. A gente vai mostrar essa materinha daqui a pouquinho, né, sobre os atletas da Luta Livre aí, que se preparam aí para essa fase dos Jogos Escolares da Juventude aqui na nossa capital. Agora são 6 horas e 53 minutos. O pessoal está mandando foto aí, Flavinha, muita gente mandando foto para a gente. Aí a gente vai mostrar o nosso WhatsApp aqui na tela do 6 horas. Bota o WhatsApp para a gente aí na tela, por favor, tá aí o 99327-6649. 99327-6649 é o número para você mandar aí as suas fotos, viu? Manda para a gente que ainda nessa edição a gente vai mostrar quem que está ligadinho com a gente na capital e no interior. E no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, um projeto tem ajudado mulheres a usar a arte como forma de geração de renda e também sustentabilidade. Tudo isso, é claro, já no clima natalino. Vamos ver. Cores, brilho e a magia da reutilização. As artesãs do Prozamin da Liberdade se preparam para o Natal que se aproxima. O que era lixo se transforma em luxo. Verdadeiras obras de arte ressurgem por meio da criatividade. Eu não tinha aquela mentalidade de se dizer que eu sabia fazer alguma coisa. Eu vinha aprender a fazer as minhas coisas aqui dentro da base, certo? Aí eu achei muito bonito porque eu não sabia fazer nada, nada. Aprendi a enrolar as garrafas, fazer os cachorrinhos que a gente faz, entendeu? Tudo isso. Então, para mim, foi uma coisa que eu gostei muito. Por aqui o propósito é dar vida a cada material que muitas das vezes é descartado por nós no dia a dia. Como caixa de leite líquido, caixa de água de coco ou de suco, caixa de sabão e pó, de chocolate e até mesmo as latas. E transformar cada um desses materiais em enfeites de Natal, como essa árvore que já está pronta para ser utilizada. O projeto hoje recebe ajuda das parcerias do governo com empresas privadas, que doam materiais para o grupo e cedem espaços em instituições para a realização da feira. Dona Brisda teve a vida completamente transformada pelo projeto. Eu acho, assim, muito importante, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem, assim, para comprar uma coisa bonita numa loja, né? Aí, ver um objeto que já está jogado ao lixo, aí transformar aquilo numa arte, é muito bonito, né? Por isso que nada se perde, tudo se transforma. Produtos que nascem das mãos das artesãs e que se transformam em renda para as famílias do bairro. Uma iniciativa que transforma sonhos em realidade. Agora sim, nós vamos mostrar os atletas da adulta livre que vão representar o Amazonas na fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude. Esses jogos vão acontecer lá em Santa Catarina, entre os dias 15 e 21 desse mês. Força e concentração nos golpes. Os jovens, Ellison e Wellington, treinam de segunda a sexta-feira. O objetivo é elevar o nome do Amazonas na modalidade de luta livre em um combate nacional, os Jogos Escolares da Juventude. Esse é o terceiro ano de Wellington. Dessa vez, ele está confiante. O treino está bem intenso, treinando repetição várias vezes, muito forte, muita luta, muita movimentação, repetição de técnicas. E isso vai me ajudar bastante na viagem, vai ficar mais forte para voltar contra o adversário. Os Jogos Escolares vão acontecer em Blumenau, Santa Catarina, entre os dias 15 e 21 de novembro. Os meninos viajam na madrugada do dia 15, mas antes de irem, intensificaram os treinos para fazer bonito na competição. Estou bem confiante, estou treinando bastante para isso e espero trazer um bom resultado para um sexta-feira que não tem nada mais gratificante do que retribuir as coisas que o esporte está fazendo por mim. Então, essa é a minha meta. Nos últimos cinco anos, a gente não para, porque acaba uma competição e já tem outra, acaba uma competição e já tem outra. Então, terminou o Campeonato Brasileiro, fomos pan-americanos, terminou o pan-americano, a gente já focou nos Jogos Escolares. Até porque o Amazonas carrega uma responsabilidade muito grande, pois a gente domina a categoria nos últimos seis anos. Ellison está na seleção brasileira de wrestling desde 2017. O atleta é resultado de que o Amazonas tem se destacado cada vez mais na modalidade. Atenção à empresa Amazonas Energia. E a nossa produção recebeu agora há pouco uma denúncia aí por telefone e também via WhatsApp dos moradores lá do ramal do Pau Rosa. Olha, os moradores lá estão sem energia elétrica há quase uma semana. É isso mesmo. Portanto, nós fazemos aqui ao vivo um apelo à concessionária que possa atender a comunidade do Pau Rosa. Muitos comerciantes tiveram perdas aí, né, tiveram prejuízos por conta dessa falta de energia. E os moradores também, é claro, como é que vão acondicionar aí os seus produtos com as geladeiras desligadas. É bem complicada a situação lá no ramal do Pau Rosa. Portanto, a gente faz um apelo aí à empresa Amazonas Energia que possa atender esses consumidores lá no ramal do Pau Rosa. E agora eu encerro o programa agradecendo a sua companhia, a sua audiência nesta quarta-feira. E é claro que eu já mostro os meus telespectadores hoje. Vamos ver quem é que está com a gente aí, Flavinha. Tamara. Natália e Alessandro, que lindos. Obrigada pela companhia. O Leandro Leal é de onde? Não falou o bairro. Obrigada. Ana. E Ana. E José Pietro também ligadinhos com a gente a atingir para a escola. Dirlene e Júlio, obrigada pela companhia. Vitor e Vitória prontinhos para ir para a escola. Obrigada. É a Diana também com a gente hoje. Emily e Adriele fazendo pose para a gente. Gostei, hein? E a Vitória também fazendo pose. Obrigada pela companhia. Ai, que linda. Mariela lá do Lago Azul também mandou uma fotinha linda para a gente. Obrigada. O Wellington Nunes é lá da Cidade de Deus. Obrigada pela companhia hoje. Essa gatinha é a Vitória lá do Careiro da Vaz. Adoro o Careiro da Vaz. É, viu? A família da minha mãe é toda de lá. Estou sempre por lá. Quem é? O Arthur. Heitor e Arthur também indo para a escola, muito bem informados, ligadinhos com a gente. E tem mais uma foto, é isso? Tem o Christian. Obrigada pela companhia. Amanhã às seis em ponto a gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Tchau.